Então, Leonardo, quer dizer que o seu negócio é uma casa em quatro rodas? É isso aí, gente. Saímos da nossa casa de concreto para uma casinha de rodas, né? É o sonho, bem, de muita gente, né? E era o meu. E aí a gente conseguiu realizar agora há pouco tempo, dois meses nessa estrada, vivendo sobre a casinha sobre rodas. E já teve algum projeto? Já fez alguma viagem maior? Então, essa é a nossa primeira expedição, a Expedição Berg pelo Brasil. E a ideia é percorrer todos os estados do Brasil num período de dois a três anos. E começamos agora, saímos do Rio, passamos por Minas, agora São Paulo e estamos partindo para Goiás. Esse é o nosso percurso por enquanto.